Esse vídeo mostra a chegada dos policiais no endereço onde estavam os suspeitos. Os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão contra jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Nessa casa em Arraias, no sul do estado, os investigados de 19 e 21 anos estavam com outros dois rapazes. Além dos alvos, durante a operação, um rapaz de 28 anos foi flagrado com droga e um senhor de 51 com artefato explosivo. No local, os policiais apreenderam poções de entorpecentes, celulares, balança de precisão e até três vasos de plantas de maconha. A polícia civil e a polícia militar ali na região sul do estado, na região de Arraias, têm desenvolvido um importante trabalho em parceria. As duas realmente têm enfrentado de forma séria o tráfico de drogas. Inclusive, é importante a gente lembrar que semana passada foi desfeito um laboratório de drogas lá na região. E agora nós tivemos a prisão de quatro indivíduos. Os dois desses indivíduos foram presos por mandato de prisão, que foram expedidos. Isso depois de uma extensa investigação da polícia civil para esclarecer realmente os crimes pelos quais esses dois indivíduos de 19 e 21 anos estavam envolvidos. E aí, no momento da prisão, estava também um outro de 28 anos envolvidos com os crimes correlatos e outro cidadão, outro indivíduo de 51 anos de idade com materiais explosivos. Os quatro foram conduzidos para a delegacia e vão responder por esses crimes que eles são acusados. Os materiais apreendidos e todos os detidos foram mandados para a delegacia de Arraias. Foram localizados pés de maconha, 12 invólucros de substância na água maconha, preparadas para a venda, celulares e também um frasco com o termo pólvora, que se enquadra em notificação que é vedada, que é possuir até fato explosivo. Durante essa operação, então, foram atuados quatro integrantes dessa organização e que três foram atuados pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e um pelo artefato explosivo apreendido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, os suspeitos prestaram depoimento e foram mandados para um presídio onde estão à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto